Olá amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rita de Cássia, sou colaboradora da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Por um acaso, você tem uma imagem dos corações de Jesus e Maria na sua casa? Se a resposta for não, você precisa assistir este vídeo, pois eu tenho algo muito sério e importante para te dizer. Você e a sua família podem estar correndo perigo. Então, caros amigos e amigas do Coração de Jesus, se não tiverem, saiba que isso é algo que pode explicar muitos problemas que você tem que lutar no dia a dia. Só que antes de explicar isso para você, eu preciso fazer alguns avisos. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal do Coração de Jesus, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. Se você fizer isso, o seu nome estará na vigília de orações de hoje. E se você não sabe da novidade, estamos distribuindo gratuitamente as estampas já bentas dos corações de Jesus e Maria de graça, igual essa que você está vendo no vídeo. Se você não pediu a sua, é hora de mudar isso agora. Agora, basta fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e ligar agora no 0800-608-6247. E detalhe, você só receberá esse presente se fizer a inscrição no canal e acionar o sininho, ok? Bom, continuando o que eu estava dizendo. Se você não tem uma imagem dos corações de Jesus e Maria, saiba que você pode estar colocando a si e a sua família em risco, pois quem pode ocupar esse espaço vazio são as forças diabólicas. Anos atrás, muitas casas tinham imagens dos corações de Jesus e Maria, iguais a essa que estamos distribuindo. Quando criança, eu lembro que era muito comum ver essas imagens nas casas quando ia visitar alguém. Na casa da minha avó, por exemplo, ela deixava na sala, porque toda a família ficava lá. E no quarto dela também tinha uma, sobre a cabeceira da cama. Quando eu perguntava para ela o motivo de ter tantas imagens, minha avó respondia. Assim, os corações de Jesus e Maria olham sempre por mim, pelo seu avô e pela minha família, minha filha. Meus pais seguiam o mesmo modelo que minha avó e deixavam um quadro na cabeceira da cama deles e na minha também. E detalhe, os corações de Jesus e Maria não habitavam só as casas. Eram todos os lugares, escritórios, oficinas, supermercados, lanchonetes. Hoje em dia, quantas vezes você se depara com uma imagem dos corações de Jesus e Maria por aí? É muito difícil. Até mesmo na casa daqueles que se dizem católicos. Trocaram o coração de Jesus pela televisão, celular ou pelo computador. E no que isso resultou? Bom, com os corações de Jesus e Maria expulsos das casas, as graças vão embora junto, infelizmente. Por isso que muitas famílias vivem em pé de guerra. Discutem todos os dias. Isso quando um familiar não vai para cima do outro. Até casos de morte a gente vê todos os dias em noticiários. Em muitos casos, o espaço dos Sagrados Corações foi ocupado pelo demônio. Não há mais paz. E é isso que muitas famílias hoje em dia precisam. As pessoas não lembram mais dessa promessa que o Sagrado Coração fez a Santa Margarida Maria Alacoque. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. E você pode me perguntar, mas o que uma foto, um quadro, uma estampa pode fazer na minha ou em outras famílias? Eu vou te dar um exemplo que é chocante, mas vai fazer você entender o que estou dizendo. Qual seria a sua reação ao entrar na casa de um amigo, familiar ou conhecido, e se deparasse com uma imagem do demônio na parede? O que você faria? Você ficaria ali? Eu duvido muito. Você saberia que aquela casa estaria entregue ao demônio e iria embora. Agora pense se você entra e vê uma bela imagem dos Corações de Jesus e Maria. Eu sei que você se sentiria bem por estar ali. Seria algo maravilhoso. É justamente por isso que estamos distribuindo de graça essa linda estampa dos Corações de Jesus e Maria. Vamos devolvê-los ao espaço que lhes pertence. Vamos entronizá-los no máximo de casas do Brasil. O que você precisa saber para receber a sua pelo correio? Basta fazer a inscrição no canal, acionar o sininho e depois ligar para 0800-608-6247. Pode ligar do seu celular ou do telefone fixo. A ligação é de graça e o envio também. Você não vai pagar absolutamente nada por essa estampa, graças aos membros do grupo Famílias do Coração de Jesus, que nos apoiam mensalmente com este trabalho de apostolado. Deixe os Corações de Jesus e Maria cumularem o seu lar com bênçãos abundantes. Essa ligação será o seu primeiro passo. Vou me despedir de você agora e espero que você ligue para pedir a sua estampa. Estamos esperando. Não deixe o vazio na sua casa. O demônio pode ocupar esse espaço. Amabilíssimos Corações de Jesus e Maria, rogai por nós. Amabilíssimos Corações de Jesus e Maria, amabilíssimos Corações de Jesus e Maria, amabilíssimos Corações de Jesus e Maria, amabilíssimos Corações de Jesus e Maria,